Oiê, tudo bem? Eu sou a Nava aqui. Gente, olha a autoestima da Lulu. O que falta para a gente ter essa autoestima dessa menina que é adorável. E a gente aprende muito com as crianças. E vamos aprender um pouquinho mais com a Lulu? Vamos ouvir o que ela tem para dizer para a gente e o que nós temos a aprender com essa adorável menina. Então vamos lá para o vídeo dela. Oiê, tudo bem? Eu sou a Nava aqui. Oiê. Seja bem-vinda, prazer. Muito obrigada, meu nome é Josi. O seu trabalho é tão importante para a nossa família? Ai, eu que agradeço. Obrigada, viu? E está tudo bem? Está ótimo. Lá já tem muita sujeira. Pode ser uma faxina mais pesada, então? Para dar aquele... Aquele tato. Isso, exato. Pode ser. Só porque esse daqui é um pouquinho mais caro. A limpeza vai ficar um brinco. Porque eu gosto de limpar. Eu gosto de cheiro bom, de limpeza. Ah, que bonito. Eu também gosto. Viu como o seu trabalho é importante? É. Gente, mas quem ajuda na organização tem que ser vocês. Eles foram só brincadeira, tá? E vocês podem ficarem aí tranquilos. Ah, é assim, é muito bom trabalhar na casa de vocês. Desse tanto de amor que vocês têm. Que vocês dão limite pela sua filha, agora pro José. Você sabe cozinhar? Eu sei cozinhar. Minha comida é uma delícia. Todos me chamam de Josu, Masterchef, pessoa da limpeza. Obrigada, viu? Bom trabalho, Josu. Obrigada. Faz de conta que a casa é sua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.